Olá pessoal, meu nome é Heitor Marangon e hoje vou apresentar para vocês o Microsoft Excel. Em 1978, um aluno da escola de administração da Universidade de Harvard, chamado Daniel Bricklin, percebeu que seu mestre de finanças gastava muito tempo para modificar e realizar no quadro negro novos cálculos que estavam dispostos em colunas e em linhas, criando dessa forma uma tabela. E quando ele alterava uma variável, todos os dados referentes deveriam ser automaticamente atualizados também. Neste momento, o professor tinha que calcular cada fórmula, o que provocava bastante demora. Bricklin, juntamente com seu amigo e programador Robert Frankston, elaborou um programa que simulava o quadro negro do professor. Tratava-se da primeira planilha eletrônica. Os dois, então, fundaram a empresa VisCorp, em que o produto desenvolvido era o Visicalc. Naquele momento, os micros eram vistos como brincadeira ou hobbies e suas vendas cresciam pouco. Mas com o Visicalc, houve um repetindo crescimento nas vendas, pois percebeu-se que ele poderia utilizar para assuntos mais sérios e práticos do cotidiano. Assim como os processadores de textos provocaram um aumento nas vendas devido à facilidade na digitação e edição de textos, substituindo as máquinas de escrever, as planilhas eletrônicas colaboraram também para este crescimento de vendas, pois agora os cálculos de grandes contas, que antes utilizavam uma tabela ou matriz, poderiam empregar este novo software. Agora, os cálculos e as correções estariam bem mais fáceis de serem realizados. Programas como estes, de produtividade, foram os responsáveis pela alavancagem dos primeiros computadores pessoais, tornando a vida das pessoas mais fáceis e contribuindo com a melhoria das empresas, que sempre buscavam formas cada vez mais rápidas e eficientes de realizar essas tarefas corriqueiras. Imagine o sucesso que uma planilha eletrônica fez nos primeiros escritórios de contabilidade que começaram a adotá-la. Tudo antes era feito à mão e, portanto, passível de erros. E encontrar esses erros era algo extremamente custoso, pois um funcionário ou vários funcionários deveriam ficar por horas parados revendo livros e livros até encontrar algum erro e corrigir. O avanço deste sistema possibilitou até mesmo que os governos pudessem melhorar a prática de fiscalização em empresas como essa. Não só o Visical que surgiu, mas também apareceram outros programas de planilhas eletrônicas, disputando espaço no mercado em grande expansão. Em 1983, ocorreu o lançamento de um programa integrado chamado 123, criado pela Lotus, Development Corporation, hoje pertencente à IBM. O 123, além de ser uma planilha, gerava gráficos e tratava os dados como uma ferramenta de base de dados, desbancando assim o Visicalc da sua posição de líder. Nos anos 80, a Lotus seria a líder do mercado concorrendo com outras planilhas, Supercalc, Multiplan e 4 Pro. Já nos anos 90, é lançado o Microsoft Windows pela Microsoft. E, em seguida, aparecem a planilha eletrônica que rodava neste ambiente, o Microsoft Excel 3.0, que se tornou líder em seu segmento, ainda que concorrendo com os posteriores 4 Pro e Lotus 1.2.3. Planilha eletrônica. A planilha eletrônica é uma folha de cálculo disposta em forma de tabela, na qual poderão ser efetuados rapidamente vários tipos de cálculos matemáticos, simples ou complexos. De acordo com uma filosofia matricial, pode ser utilizada por qualquer pessoa de qualquer setor profissional que tenha ao seu trabalho a necessidade de efetuar cálculos financeiros, estatísticos, científicos e por aí vai. A planilha eletrônica é o programa que impulsionou o revolucionamento do mercado de informática. E, em sua evolução, a humanidade sempre tentou criar ferramentas para suprir as novas necessidades que foram aparecendo. Com a planilha eletrônica, não foi diferente. A planilha eletrônica Microsoft Excel é caracterizada como um dos mais importantes aplicativos da área para uso em microcomputadores. O nome Excel vem da abreviatura de Excelente, ou seja, Excelente. O termo Excel em inglês significa primar, superar, ser superior. A operação do Microsoft Excel e das planilhas eletrônicas, mesmo com o passar do tempo, continua similar. É claro que, com o passar dos anos, foram acontecendo melhorias. Porém, a estrutura principal de operação continua a mesma. No Excel, você pode criar listas nas planilhas para agrupar e agir de acordo com os dados relacionados. Pode também criar uma lista de dados existentes ou criar uma lista a partir de um intervalo vazio. Quando especifica o intervalo como uma lista, você pode facilmente gerenciar e analisar os dados, independentemente dos outros dados que estejam fora dela. Além disso, as informações contidas em uma lista podem ser compartilhadas com outras, através de integrações como, por exemplo, o Windows SharePoint Service. Para carregar o Excel, vocês podem clicar no botão Iniciar e apontar para Programas, levar até o atalho do Microsoft Office 2010 ou 2007, que seja, e poderá estar agrupado dentro de uma outra pasta no menu, chamado Microsoft Office. Microsoft Excel é uma poderosa planilha eletrônica que pode ser imaginada como uma grande folha de papel, dividida entre mais ou menos 16.384 colunas e 1.048.000 linhas, nas quais podemos armazenar textos e números. Mas a grande vantagem do Excel está no fato de que os valores e textos armazenados nele podem ser manipulados de maneira que atendam aos propósitos do usuário, através de um grande número de fórmulas disponíveis para serem usadas, a qualquer momento que se fizer necessário. Após a execução dos procedimentos descritos anteriormente, aparecerá na tela a janela do Excel. Além da barra de título que identifica o programa, o nome do arquivo, a tela do Excel é formada pelas áreas descritas que vamos repassar aqui. Primeiro a gente tem aí a barra de título, marcada pela opção número 1, marcada pela opção número 2, a faixa de opções, marcada pela opção número 3, o botão do Office, pelo número 4, a barra de ferramenta de acesso rápido, o botão de ajuda, ponto de inserção, barras de fórmulas, caixa de nome, título das linhas, por exemplo, marcados pelas linhas 1, 2, 3, e pelas colunas A, B e C. Barra de deslocação vertical, separadores de folhas, botões de macro, os modos de visualização na parte inferior, modo de esquema de páginas, e pré-visualização de quebras de páginas, o cursor do zoom para ampliação e redução da planilha visível, página anterior, e página seguinte. Vamos dar uma olhadinha na faixa de opções. Há três componentes básicos para a faixa de opções. Indicado pelo item 1, temos as guias. Existem sete guias na parte superior. Cada uma representa tarefas principais executadas no Excel. Indicado pelo item 2, temos o grupo, os grupos. Cada guia tem grupos que mostram itens relacionados reunidos. E indicado pelo item 3, temos os comandos. Um comando é um botão, uma caixa para inserir informações, ou um menu. Os principais comandos do Excel estão na primeira guia, a guia Página Inicial, ou Início, na versão 2007. Os comandos dessa guia são aqueles que a Microsoft identificou como os mais comumente usados quando as pessoas realizam tarefas básicas com planilhas. Um item corriqueiro nos programas do pacote Office são as caixas de diálogo. Quando um comando no menu precedido de reticências é ativado, este o levará a uma caixa de diálogo. Ela nada mais é do que um conjunto de opções dispostas numa mesma tela. A maioria das caixas de diálogo vem com quatro botões em comum. Botão OK confirma a utilização do comando, aplicando toda a mudança referente àquela caixa. O botão Cancelar, que fecha e cancela as ações, e o botão Fechar, similar ao botão Cancelar, que é representado por um X. E tem também o botão Ajuda, representado por um botão de interrogação, quando precisar de ajuda referente ao comando utilizado que abriu aquela mesma caixa de diálogo. Bom, pessoal, segue aí um exemplo da caixa de diálogo que podemos ver. Neste caso, foi adicionada para formatar o conteúdo de uma célula. Observem que ela tem um papel específico de acordo com o comando acionado. Porém, os botões aos quais nos referimos ainda são os mesmos. Estas caixas podem ser apresentadas para diversas funções, como configuração do Excel, imprimir, exportar, salvar e abrir. Bem simples, né? Agora vamos verificar os modelos de exibição. Para ver o modelo de exibição, clique no modo de exibição de layout da página, na barra de ferramentas. Modo de exibição, localizada na parte inferior direita da janela. Ou clique na guia Modo de exibição, na faixa de opções, e em seguida clique em Modo de exibição de layout da página, no grupo de Modo de exibição de pasta de trabalho. No modo de exibição de layout da página, há margens de páginas na parte superior, nas laterais e na parte inferior da pasta de trabalho, e em um pequeno espaço azul. entre as pastas de trabalho. As réguas na parte superior e na lateral ajudam a ajustar as margens. Você pode ativar e desativar as réguas, conforme necessário. Clique em Réguas no grupo Mostrar barra ocultar, na guia Exibição. Com esse modo de exibição, você pode precisar visualizar a impressão para fazer ajustes na pasta de trabalho antes de imprimir. Bom pessoal, observem essa planilha, do exemplo com o modo de exibição normal. Agora utilizaremos o modo de exibição layout da página. Observem que a planilha ficou dividida em duas folhas. O Excel indica como o documento final ficará impresso. É fácil adicionar cabeçalhos e rodapés no modo de exibição de layout de página. Quando você digitar na nova área de cabeçalho e rodapé, na parte superior ou inferior de uma página, a guia Design é aberta com todos os comandos necessários para criar seus cabeçalhos e rodapés. Você pode ver cada planilha em uma pasta de trabalho, no modo de exibição, que melhor funciona para essa planilha. Basta selecionar o modo de exibição na barra de ferramentas, modo de exibição ou no grupo Pastas de Trabalho, na guia Exibição, de cada planilha. O modo de exibição normal é a visualização de quebra de página. Estão lá. Bom, pessoal, agora vamos dar uma olhada nos componentes do Excel. Ele é composto de cinco partes fundamentais, que são a pasta, planilha, coluna, linha e célula. É denominado pasta todo arquivo que for criado neste software Excel. Tudo que você criar será um arquivo com extensão xls, xlsx, xlsm, xltx, xlbs e por aí vai, chamado de pasta. Então, todos os arquivos criados no Excel são denominados pasta. Ou seja, se criarmos um arquivo e o salvarmos no nosso micro com o nome de orçamento.xls, podemos dizer para um colega de trabalho, por favor, abra a pasta para mim. Orçamento.xls. Pasta de trabalho do Excel. Salve uma pasta de trabalho como este tipo de arquivo, caso ele não contenha macros ou códigos, do Microsoft Visual Basic. Caso você tente salvar uma pasta de trabalho como uma pasta de trabalho do Excel e houver algum comando de macro ou projeto do VBA no arquivo, o Excel 2007 avisará que a macro ou código do VBA será excluído do arquivo. Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Salve sua pasta de trabalho com este tipo de arquivo quando a pasta de trabalho contiver macros ou código VBA. Caso você tente salvar uma pasta de trabalho que contenha macros ou VBA como tipo de arquivo, pasta de trabalho do Excel. O Excel avisará que você é contra essa opção. Modelo do Excel. Salve sua pasta de trabalho com este tipo de arquivo quando precisar de um modelo. modelo habilitado para macro. É a mesma coisa do que o arquivo, só que é um modelo onde só a pasta de trabalho com este tipo de arquivo caso precise de um modelo de pasta habilitado para macros VBA. E pasta de trabalho binário do Excel. Salve essa pasta de trabalho com este tipo de arquivo quando tiver uma pasta de trabalho especificamente grande. Esse tipo de arquivo será aberto mais rapidamente do que uma pasta de trabalho comum nas outras formatações. E pasta de trabalho do Excel 97 barra 2003. Salve sua pasta de trabalho com este tipo de arquivo quando precisar compartilhá-la com alguém que seja trabalhando com uma versão anterior do Excel e que não tenha o Microsoft Compatibility Pack, que é um pack de compatibilidade para o Microsoft 2003 abrir arquivos de planilhas mais recentes. Bom, pessoal, e é dentro das pastas de trabalho que ficam as planilhas. Uma planilha é onde será executado todo o trabalho e por isso ela é fundamental. A planilha é um grande conjunto de linhas e colunas nas quais criamos os cálculos. A interseção de uma linha com uma coluna é chamada de célula. sendo que cada célula em uma planilha possui um endereço único. Cada planilha possui no total 17 milhões de células, mais 17 milhões de células. Ou seja, dentro de uma planilha estão contidas as colunas e linhas e células. O Excel possui várias planilhas e inicialmente temos três planilhas para trabalharmos. Entretanto, se você quiser, pode aumentá-las ou diminuí-las. Além disso, podemos alterar a sua cor, nome e outras características. Podemos localizar na planilha através dos nomes que elas recebem inicialmente. Plan 1, Plan 2 e por aí vai. Como no exemplo que vemos aqui. Agora, vamos ver os componentes de uma planilha. Já vimos que um arquivo ou pasta de trabalho é composto por planilhas e agora veremos que as planilhas por sua vez são compostas por células que alinhadas na vertical formam as colunas e na horizontal formam as linhas. Coluna é o espaçamento entre dois traços na vertical. As colunas do Excel são representadas em letras de acordo com a ordem alfabética crescente, sendo que a ordem vai de A até XFD e tem no total 16.384 colunas em cada planilha. Linha é o espaço entre dois traços na horizontal. As linhas de uma planilha são representadas em números. Formam um total de mais de um milhão de linhas e estão localizadas na parte vertical esquerda da planilha. As células são formadas através de uma interseção, cruzamento de uma coluna com uma linha e cada célula tem o endereço ou nome, que é o mostrado na caixa de nomes que se encontra na esquerda na barra de fórmulas. Multiplicando as colunas pelas linhas, vamos obter o total de células que passa dos 17 milhões. Para localizarmos uma célula, dizemos primeiramente sua coluna e depois a linha. Por exemplo, a célula A10 está na coluna A e na linha 10. Para selecionar uma célula em uma planilha, usa-se o cursor do mouse ou a tecla F5, sendo que a célula selecionada é chamada de célula ativa. Um agrupamento específico de células é chamado de intervalo e pode ser qualquer combinação de células, linhas ou colunas. As coordenadas do intervalo são dadas pela célula superior esquerda inicial e inferior direita do intervalo. Estes dois elementos são separados por dois pontos. Por exemplo, o intervalo A1-C3 inclui as células de A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Para apagar o conteúdo de uma ou mais células, basta selecioná-las e clicar em Delete. Ou você pode ir ao menu Reditar e selecionar na opção Limpar Tudo. Na janela que aparece, escolha a opção Tudo. Sempre que você entrar com dados em uma célula, elas são alinhadas automaticamente de acordo com o tipo de dados. Dados numéricos são alinhados à direita da célula, enquanto que textos são alinhados à esquerda. Veremos mais sobre isso ou sobre alinhamento um pouco mais adiante. Largura e altura. Uma sequência de símbolos marcados como tralha em uma célula indicam que a coluna não é larga o suficiente para exibir os resultados da fórmula. A formatação e a fonte selecionada frequentemente tornam os dados mais extensos do que a largura padrão das colunas. Por exemplo, o número 3000 tem apenas seis caracteres, mas se você formatar o número como moeda com duas casas decimais, o número aparece como descrito aí no quadro à direita. Esse número agora requer mais espaço, portanto, o Excel acaba preenchendo a célula com uma sequência de símbolos marcados pela tralha ou hashtag. Para modificar a largura da coluna, posicione a seta do mouse no topo da planilha entre as duas colunas, por exemplo, entre a coluna A e B. Aparecerá uma dupla seta na linha que separa as duas colunas. Clique e arraste até o tamanho desejado da coluna ou dê dois cliques para que a largura da coluna assuma o tamanho ideal. Você também pode usar o botão direito do mouse e clicar na opção largura da coluna para colocar uma largura determinada. Se quiser obter o ajuste perfeito, basta selecionar a opção autoajuste, clicando duas vezes no topo da coluna entre as duas células. Para modificar a altura da linha com o mouse na lateral da planilha entre duas linhas, clique com o botão direito, escolha a opção altura da linha, e coloque uma determinada altura. Outra forma de se modificar é posicionar o mouse entre duas linhas, por exemplo, entre as linhas 1 e 2, até aparecer uma dupla seta. Clique entre elas e arraste o mouse até o tamanho desejado da linha ou dê dois cliques neste lugar para que ela assuma o tamanho ideal. Bem simples, né? Bom, pessoal, agora vamos ver uma dica muito importante para a utilização da planilha. geralmente os usuários mais avançados do Excel utilizam muito os atalhos de teclado para conseguir selecionar e manipular rapidamente e obter de forma eficaz os dados que se deseja daquela planilha. O cursor dentro de uma folha de planilhas poderá ser movimentado de dois modos. Com o uso do mouse, basta clicar numa determinada célula para esta ser selecionada ou usando as setas de movimentação do teclado. assim você encontrará maior eficiência do que o mouse pois evitará que o avance demasiado da tela lento chegue no final da borda e dos limites dela. Vejamos aqui alguns exemplos de atalhos bem úteis na manipulação de dados do Excel. As setas posicionam o cursor conforme indica a tabela. Bem simples intuitivo, né? Seta para cima o cursor sobe, seta para a direita o cursor vai para a direita e por aí vai. As setas mais a tecla Ctrl já possuem um efeito bem diferente. Elas posicionam o cursor na última célula de um intervalo preenchido para qualquer um dos lados que se utilize a seta. Observe que a célula B7 está selecionada. Se apertarmos as teclas Ctrl mais seta para a direita o cursor irá selecionar a célula N7 pois é a última linha que está preenchida para a direita da posição original do cursor que era a célula B7. Temos ainda as opções da tecla Ctrl Home que posiciona o cursor na célula A1 e as opções da tecla Ctrl End que posiciona o cursor na célula de interseção da última linha preenchida com a última coluna preenchida ou seja se há células trabalhadas até a coluna J e até a linha 85 podemos dizer que a quina da sua planilha será J85 onde o cursor será posicionado mesmo que ainda hajam linhas ou colunas vazias além desses limites só há dentro desses limites células preenchidas. temos ainda as opções das teclas Ctrl mais Home que posiciona o cursor na célula A1 e as opções das teclas Ctrl End que posiciona o cursor na célula de interseção da última linha preenchida com uma coluna preenchida ou seja se há células trabalhadas até a coluna J e até a linha 85 podemos dizer que a quina da sua planilha será J85 onde o cursor será posicionado mesmo que ainda haja linhas e colunas vazias além desses limites só há dados dentro desses limites e para finalizar podemos destacar as teclas Ctrl mais Page Up e Page Down que passam as planilhas de uma mesma pasta de trabalho como indicado aí na figura então pessoal agora que vimos alguns dos aspectos do software Microsoft Excel vamos começar a falar das planilhas do preenchimento de dados e da manipulação de dados em planilhas eletrônicas no Excel como entrar em dados na planilha há basicamente três diferentes formas de introduzir dados em uma planilha digitar o conteúdo diretamente na célula copiar conteúdo de uma célula para outra copiar conteúdo de um arquivo para uma célula uma célula pode conter títulos ou textos fórmulas ou valores identificados da seguinte maneira os títulos as informações armazenadas nessa modalidade devem ser introduzidas como letras para que o Excel perceba que não se tratam de valores qualquer texto digitado deverá ser considerado como título ou rótulo já os valores armazenados nessa modalidade devem ser introduzidos com algum algarismo numérico de 0 a 9 são os valores que possibilitam realizarmos contas um exemplo desse tipo de conta seria um diário de classe podemos somar intervalos de valores como notas de alunos tirar médias bimestrais e posteriormente usar uma forma para escrever em uma determinada coluna aprovado ou não aprovado indicando se o aluno foi aprovado ou reprovado toda fórmula por mais simples que seja deve ser iniciada com o sinal de igualdade a digitação deste sinal prepara o Excel o início de um cálculo as informações armazenadas nesta modalidade utilizam os seguintes operadores aritméticos para adição o sinal positivo para subtração o sinal de subtração para multiplicação o asterisco e para divisão a barra para exponenciação o sinal o sinal de circunflexo e para porcentagem o respectivo sinal de porcentagem que tem aí no teclado aqui podemos ver como uma fórmula deve ser montada para realizar algum dos cálculos bem simples se nós digitarmos cada uma dessas fórmulas exibidas aqui dentro de uma célula observem que todas as fórmulas iniciam com o símbolo de igualdade o Excel irá apresentar o resultado da equação e não o que vemos aqui bem legal né vamos falar mais sobre isso logo mais mas agora vamos ver um pouco mais sobre a inserção de valores em uma célula introduzir dados numa célula é bem simples selecione a célula pretendida com o mouse ou teclado e tecle os valores pretendidos os valores introduzidos na célula surgem também na barra de fórmulas e vice-versa o que permite introduzir os valores a partir de qualquer um destes dois pontos uma vez introduzido o valor pretendido basta mudar o cursor para um outro local clicando noutra célula ou saltar de célula usando as teclas direcionais do seu teclado pode também repetir a introdução de dados num conjunto mais alargado de células sem ter de repetir célula a célula para isto basta selecionar as células pretendidas introduzir o valor numa delas e concluir pressionando a tecla control entre comece por selecionar as células com o mouse com atenção pois a célula onde o valor será introduzido é a que ficar no canto superior esquerdo da seleção sem clicar em mais lado nenhum caso contrário a seleção deixa de estar ativa introduz os valores numéricos pretendidos uma vez introduzidos os valores basta clicar fora da seleção ou uma seta direcional retirará também a seleção com este método toda a área que selecionarmos será preenchida automaticamente de cima para baixo até o fim da coluna da seleção de células e passará para a primeira célula da próxima coluna e assim sucessivamente até o fim desse intervalo selecionado também podemos querer introduzir os mesmos dados em mais do que uma célula contígua à célula inicial isto é células que se estendem para cima para baixo e para cada um dos lados da célula selecionada o Excel facilita essa tarefa evitando ter de repetir a introdução dos dados introduz o valor pretendido numa célula à sua escolha posicione o cursor do canto inferior direito da célula de modo que o cursor se transforme em uma cruz arraste o cursor para os lados para cima ou para baixo de forma a preencher nas células o mesmo valor note como surge um filete cinzento em torno das células afetadas pela sua seleção ao mesmo tempo que uma pequena caixa indica qual valor vai ser introduzido o método descrito anteriormente pode ser usado para preencher sequências neste caso basta usar duas células de origem de forma a determinar qual o intervalo numérico entre as duas células e aplicar essa sequência introduza dados com a sequência pretendida em duas células contíguas neste caso 123 e 124 clique no canto inferior direito no limite das células selecionadas e arraste até a posição pretendida note como a pequena caixa indica automaticamente o valor que vai ser preenchido à medida que movimentam o cursor 130 neste caso visto que arrastou seis células para um valor de origem de 124 pode fazer variar o intervalo numérico entre as duas primeiras células de forma que a sequência a ser criada reflita esses valores por exemplo se houver um intervalo de dois valores entre a primeira e a segunda célula a sequência a criará que será criada será de dois em dois note como a caixa indica que o valor final a ser introduzido será de 137 em resultado de um arrasto de seis células numa sequência de dois em dois este é um recurso muito útil para preenchimento de toda a sua planilha e pode economizar um tempo valioso macetes como esses fazem parte do cotidiano de usuários mais avançados e com mais experiência e para chegar a este ponto temos que praticar turma pois com o tempo vocês vão usar essa ferramenta com muita habilidade vamos a mais alguns pontos de edição básicos depois de introduzir dados numa célula pode ter a necessidade de alterá-los para simplesmente limpar os dados e introduzi-los de novo basta selecionar a célula com o cursor do mouse e sobrepor os dados introduzindo-os como se a célula se encontrasse vazia carregar na barra de espaços na tecla backspace ou na tecla delete tem o mesmo efeito antes de introduzir um novo valor pode carregar na tecla ESC para voltar ao valor anterior lembre-se que de qualquer forma é possível usar os comandos anular e refazer para voltar ao ponto de partida se o que pretende é apenas alterar o valor já introduzido e não apagar o que lá já se encontra deverá clicar duas vezes sobre a célula que quer alterar ou em alternativa pressionar a tecla F2 depois de selecionar a célula pronto o conteúdo da célula fica habilitado para editar sem apagar o que estava escrito nessa célula logo de início esse é um recurso muito utilizado para correção e edição de fórmulas onde não é necessário ou desejado escrever novamente toda a fórmula mas apenas corrigir o que estava determinado naquele parâmetro ou uma síntese da fórmula errada é uma boa dica bom turma agora vamos falar um pouco sobre fórmulas fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores na planilha uma fórmula sempre inicia com sinal de igual uma fórmula também pode conter quaisquer um dos seguintes itens funções referências operadores e constantes as funções que são fórmulas pré-desenvolvidas serão estudadas posteriormente então tratando-se dos outros elementos que a fórmula pode conter veremos a explicação de cada um uma referência identifica uma síntese célula ou intervalo de células em uma planilha e informa ao Microsoft Excel aonde procurar os valores ou dados a serem usados em uma forma com referências você pode usar dados contidos em partes diferentes de uma planilha em uma fórmula ou usar os valores de uma célula em várias fórmulas você também pode se referir a células de outras planilhas na mesma pasta de trabalho e a outras pastas de trabalho referências as células de outras pastas de trabalho são chamadas de vínculos por padrão o Excel usa o estilo de referência a um que se refere a inserção da coluna com a linha ou seja a forma como as células são identificadas já os operadores são um sinal ou símbolo que especifica o tipo de cálculo a ser executado dentro de uma expressão existem operadores matemáticos de comparação lógico e de referência podemos ver aí na tabela vários operadores como os aritméticos que vimos anteriormente basicamente soma divisão porcentagem etc veremos também o operador de comparação utilizado para comparar duas células ou mais e com esses operadores podemos verificar se um determinado valor é maior ou menor do que uma média bimestral por exemplo identificar em uma lista de alunos quais foram aprovados ou ainda utilizar uma planilha de comparação de preços entre dois supermercados observem também que os operadores dois pontos e ponto e vírgula esses operadores são específicos e utilizados o tempo todo utiliza-se o dois pontos para indicar um intervalo onde se tem a referência da primeira célula como no exemplo B5 até a célula B15 ou seja o intervalo vertical que compreende todas as células entre B5 e B15 poderíamos usar essa referência dentro da função soma para somar todos os itens deste intervalo sem a necessidade de somar célula por célula com operador de soma com operador de soma e há também o operador ponto e vírgula utilizado não para um intervalo mas para indicar uma cadeia de células ou uma cadeia de intervalos no exemplo temos a fórmula soma que soma individualmente os itens de dois intervalos não consecutivos de B5 a B15 e depois de D5 a D15 praticamente todas as formas e funções utilizam esses operadores para indicar um intervalo de células que se deseja alguma informação como soma número máximo máximo de um conjunto ou mínimo média mediana moda e por aí vai há uma infinidade de aplicações e tipos de funções e fórmulas e finalizando faltou falar das constantes que consiste em um valor que não é calculado e portanto não é alterado por exemplo um número 210 ou o texto ganhos de um trimestre utilizados em um título dentro da sua planilha são constantes que podem ocupar uma célula mas diferentemente das formas que ao se alterar uma célula de um intervalo envolvida em um cálculo desta forma as constantes não se alteram a não ser que intencionalmente você altere manualmente o conteúdo da célula onde se encontra a sua constante vamos agora passar ao passo a passo para criar uma fórmula bem simples para criar uma fórmula simples como uma soma tendo como referência os conteúdos que estão em duas células da planilha faça o seguinte posicione na célula onde deseja que saia o resultado e digite o sinal de igualdade digite a referência da primeira célula que se deseja somar se preferir clique na célula que contém o primeiro dado e automaticamente a referência será incluída na fórmula digite o operador matemático correto no caso o sinal de positivo digite ou clique na próxima célula para determinar a referência antes de confirmar sempre verifique se a sua fórmula para ver se ela está correta após a confirmação visualiza o resultado retornando a seleção para a célula que contém o resultado da fórmula observe acima na barra de fórmulas que ela mostra o cálculo que foi criado para obter aquele resultado isso acontece para que você diferencie uma célula onde foi digitada diretamente uma informação de uma célula onde foi criado um cálculo para se obter aquela informação além disso essa barra pode ser usada para que você edite a fórmula por exemplo para mudar apenas o operador matemático alterando de soma para multiplicação com a seleção na célula que contém o resultado da fórmula clique dentro da barra de fórmulas para ativar a edição você pode clicar ou usar as setas de movimentação do teclado para posicionar o ponto de inserção do lado direito do sinal de adição apague o sinal e digite o operador matemático de multiplicação que é o asterisco confirme confirme ou note que o resultado será atualizado de acordo com a nova operação outra maneira de ativar a edição de uma fórmula é teclando F2 ou dando um duplo clique na célula que contém o resultado e mudar os dados da fórmula diretamente dentro da célula sem que apague o conteúdo dela quando utilizar o duplo clique na célula o conteúdo dela se altera momentaneamente mostrando a fórmula ser alterada depois de um enter o resultado da operação volta a ser apresentado na célula você pode estar se perguntando por que usar as referências das células ao invés de usar os valores que estão dentro dela ao criar uma fórmula por exemplo no exemplo anterior por que não criar a fórmula com a estrutura igual 127 mais 432 para que possamos usar o cálculo automático observe que alterar o conteúdo da célula A2 para 250 o valor do resultado da fórmula na célula C2 se altera sozinho isso só foi possível porque você usou o nome da célula ou a referência para criar a fórmula e não o número que estava dentro dela agora que já fizemos nossa fórmula vamos ver um recurso muito interessante copiar a fórmula para células adjacentes copiar uma fórmula para células vizinhas representa ganho de tempo ao trabalhar com planilhas imagine por exemplo uma planilha que contém o maior volume de informações onde necessita apenas de uma fórmula mas que deveria se repetir para cada linha ou coluna diferente seria um grande perda de tempo e esforço para digitar cada uma dessas formas para isso existe a alça de preenchimento ela fica na parte inferior direita da caixa de seleção de uma célula no formato de um pequeno quadrado preto sua manipulação permite copiar rapidamente o conteúdo de uma célula para outra inclusive fórmulas temos aí uma planilha de exemplo onde o objetivo é somar as vendas mensais de cada um dos vendedores na célula H5 a fórmula para obter o somatório semestral do primeiro vendedor já foi criado e o resultado está sendo exibido a estrutura da fórmula está na barra de fórmulas para obter o resultado dos demais vendedores sem precisar criar a mesma fórmula para cada um deles faremos o seguinte deixar a seleção na célula que contém a fórmula ser copiada posicionar o ponteiro do mouse na alça de preenchimento de forma que o ponteiro assume a aparência de uma pequena cruz preta clicar segurar e arrastar para as células adjacentes no caso direcionando para baixo até a linha do último vendedor ao soltar o mouse teríamos todos os resultados calculados automaticamente note que não apenas as fórmulas foram copiadas como teve seu resultado automaticamente atualizado isso porque ao copiar uma fórmula que contém referências relativas o Excel atualiza essas referências de acordo com os dados existentes em cada linha e coluna e assim chegando a diferentes resultados ao posicionar a seleção numa célula de resultado e observar a barra de fórmulas veríamos que a referência dessa fórmula diferente das fórmulas originais que foi copiada ao copiar a fórmula é possível perceber que as referências contidas nas fórmulas copiadas são automaticamente alteradas isso acontece porque a fórmula porque em fórmulas comuns o Excel trabalha com referências relativas existe uma maneira de criar uma fórmula com referência absoluta ou mista uma parte relativa e outra parte absoluta o uso do carácter cifrão ou dólar no início de uma referência a torna absoluta como exemplo temos a planilha que mostra as vendas de um produto diferentes no mês cada item vendeu uma quantidade logo abaixo foi somado o total de vendas no mês o objetivo é determinar quanto cada produto apresentou em vendas no mês percentualmente falando a fórmula para obter o percentual seria dividir a quantidade individual vendida de cada produto pelo total vendido do mês de setembro e depois aplicar a fórmula de porcentagem na célula do resultado o problema seria que quando você cria referências relativas nas células ao copiar a fórmula para as demais o resultado seria incorreto tendo em vista que todas as referências da célula seriam modificadas neste caso específico seria preciso atribuir a célula do total de vendas do mês uma propriedade que a tornasse uma referência absoluta de forma que ao copiar a fórmula a referência dessa célula ficasse fixa na célula do primeiro resultado criaremos a fórmula conforme exemplificado abaixo ou seja inserindo o carácter dólar antes de cada parte que compõe a referência da célula que desejamos fixar no caso a célula B13 ao teclar enter obteríamos o resultado em forma de um número decimal copiando a fórmula para as células adjacentes abaixo teríamos o resultado para finalizar bastaria clicar no botão estilo de porcentagem na guia página inicial no grupo número para que os resultados fossem apresentados em formato percentual como apenas a célula do total de vendas foi fixada a cópia da fórmula atualizou somente a referência relativa que corresponde às células com vendas de cada produto posicionando o mouse em qualquer outra célula de resultado veríamos na barra de fórmulas a fórmula apenas com a referência relativa modificado bom turma com essas informações poderíamos começar a utilizar o básico do excel agora é treinar peguem o caderno didático deem uma revisada e façam os exercícios qualquer dúvida é só postar no ambiente que eu e os tutores ajudaremos vocês esta é sem dúvida uma ótima ferramenta que pode ser empregada em qualquer profissão ou até mesmo para a organização pessoal turma por hoje é só agradeço a atenção de todos e mãos à obra e aí e aí Legenda Adriana Zanotto